Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória é Jesus 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 Amém. Amém.